14 sinais iniciais e perigosos de diabetes, dessa doença que atinge mais de 13 milhões de brasileiros e cerca de 1 milhão de portugueses, o que pela população isso é um número muito significativo. Então, vamos começar com os sinais e sintomas, o que você vai sentir, quais são as manifestações do seu corpo que podem indicar que o açúcar no sangue está alto. E aqui eu vou falar quais são os sinais e sintomas de quando ele está alto e quando ele está muito alto. Tem uma diferença que vocês vão entender nesse vídeo. Primeiro, tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, eles podem dar sintomas. A diferença é que no diabetes tipo 1 vai ser mais rápido. É uma doença, é uma manifestação que acontece de uma maneira mais rápida, mais pronunciada. Por quê? Porque o pâncreas para de produzir insulina. Acontece um ataque autoimune nas células beta do pâncreas que produzem insulina. Então, você pode ter os sintomas, a evolução de uma maneira mais rápida. O açúcar no sangue atinge, o açúcar no sangue atinge em maiores patamares de uma maneira mais rápida. No diabetes tipo 2, que você tem produção de insulina, às vezes até insulina em excesso, só que esse hormônio não consegue agir. Você não consegue pegar o açúcar e colocar dentro das células, dentro dos músculos. E nesse tipo de diabetes, o diabetes tipo 2, que é a maioria, cerca de 90% até 95% dos casos, o que vai acontecer vai ser mais devagar. Aqueles sintomas clássicos que você conhece de diabetes podem não acontecer. Muitas vezes, você até pode não sentir nada, alguns sintomas inespecíficos, que você às vezes pensa que é de outra doença. Então, por isso que é importante você ficar atento a todos os sinais iniciais de diabetes. Vamos começar os sinais e sintomas. Só vou fazer a meta aqui, dessa vez não vou esquecer, 5 mil likes, porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas e mais pessoas tendo acesso a esse conteúdo. Nós conseguimos difundir essa informação, já que eu falei daquele número expressivo de diabéticos, mas tem mais pré-diabéticos ainda. Alguns estudos colocam entre 30 milhões, outros até 40 milhões de pré-diabéticos, só aqui no Brasil, e cerca de 25% desses pré-diabéticos em 5 anos vão se tornar diabéticos. Então, o diagnóstico precoce é muito importante para a saúde. Número 1, mau hálito. Ué, mas o que o hálito tem a ver com diabetes? Quando o açúcar no sangue está muito alto, o que acontece? Nós não conseguimos aproveitar esse açúcar para utilizá-lo como energia, por causa do hormônio insulina, que não vai estar funcionando da devida forma. E uma das coisas que acontece com o nosso corpo é a produção dos chamados corpos cetônicos. E você elimina esses corpos cetônicos pela respiração, então vai causar mau hálito. Esse é um dos sintomas, nós chamamos dos sintomas iniciais de diabetes tipo 1, não tanto de diabetes tipo 2, eu falei que ia comentar e falar a diferença. Então, o mau hálito geralmente se refere quando o açúcar no sangue está muito alto. Níveis levemente aumentados de glicemia, como glicemia 130, 135, não causam esse tipo de sintoma, mas sim, mau hálito pode ser um sintoma de diabetes. Número 2, queimação nas pernas. É a complicação crônica mais frequente do diabetes. Alteração na sensibilidade, porque pode significar neuropatia diabética. A cada dois diabéticos, um pode ter neuropatia. 50% dos diabéticos, são milhões e milhões de pessoas. Então, preste atenção em queimação e alteração de sensibilidade das pernas, dos pés. Aqui, para ter neuropatia diabética, não necessariamente você precisa ter números elevadíssimos de açúcar no sangue. Uma alteração inicial, uma alteração leve, com o passar do tempo, pode levar você a ter alterações neurônios, alteração de sensibilidade e queimação. E sim, pode ter neuropatia diabética. Nós já vimos que é muito frequente, então fique atento. Número 3, cicatrização lenta. Quando o açúcar no sangue aumenta, você fica com prejuízo na função de algumas células. Dentre elas, as células são responsáveis por realizarem a cicatrização. E também por causa do fluxo de sangue para o local que pode ficar comprometido. Então, preste atenção no tempo que você demora para curar as feridas, a sua cicatrização. Se ela está mais lenta do que o normal, tem que avaliar os níveis de açúcar no sangue, porque é um dos sintomas, um dos sinais de diabetes. Preste atenção na cicatrização, que muitas pessoas acabam não dando bola para esse sinal aqui e acabam perdendo o tempo de descobrir a doença em uma fase mais precoce, em uma fase mais inicial. Número 4, alteração na libido. Vocês perguntam muito isso. Vários e vários comentários. Se diabetes pode alterar a libido, que é pouco falado também. E sim, diabetes pode causar impotência, inclusive. São dois fatores. O primeiro deles é por alteração nos vasos sanguíneos, que o diabético pode ter uma alteração no suprimento sanguíneo. Então, sim. E o segundo motivo, que também acontece, porque níveis elevados de açúcar no sangue podem alterar a função da hipófise, que produz alguns hormônios como FSH e LH, esse último que é responsável por estimular a produção de testosterona nos testículos. Então, sim, alterações na libido e alterações na mulher, no caso, no ciclo menstrual e também na libido. No caso, no homem em potência, nas mulheres, alteração no ciclo menstrual e redução na libido para os dois. Então, muita atenção. Número 5, muita sede. Por que muita sede? Esse sintoma, provavelmente, você já conhecia. Por que o diabético bebe muita água? E esse sintoma aqui só vai acontecer quando o nível estiver mais elevado. Tá bem? O seu corpo tenta compensar isso, já que tem muito açúcar no sangue, ele tenta compensar tomando mais água, sem um estímulo para a sede. Então, sim. Se você está bebendo mais líquido que o normal, pode ser um sintoma. Inclusive, aquele sintoma de diabetes tipo 1. Tá bom? Ou diabetes tipo 2, quando o açúcar está mais elevado. No caso, não é um sinal inicial, e sim um sinal inicial de diabetes tipo 1, ou um sinal mais avançado de diabetes tipo 2. Número 6, muita fome. Nós chamamos de hiperfagia. Por quê? Como você não consegue aproveitar a energia dos alimentos, o seu corpo tem um estímulo para ter mais fome, para você comer mais, para você ingerir mais calorias. E esse estímulo, ele independe se você comeu ou não. Ou seja, você acabou de comer e ainda está com fome? Então, pode ser um sinal de alteração no açúcar, no sangue. Número 7, alterações na gengiva e nos dentes. Infecções frequentes, sangramento de gengiva, e também uma alteração específica chamada de periodontite. Por que eu trago aqui? Porque diabéticos que têm periodontite, eles têm um risco 3 vezes maior de morte cardíaca, por exemplo. Então, alterações nos dentes é muito importante também você saber que pode ser um sinal de diabetes. Número 8, infecções urinárias de repetição. Porque um dos mecanismos que o seu corpo tem é eliminar o açúcar no xixi, na urina. Os rins, eles acabam tentando contribuir para normalizar o açúcar no sangue e acabam eliminando o açúcar. Isso acaba fazendo com que você fique com uma predisposição maior para ter infecções urinárias. Já vi vários casos de pacientes diabéticos. Quando eu pergunto direto sobre isso, especificamente, uma pergunta focada sobre infecção na urina, muitos relatam que sim. Ah, é verdade. Eu estou tendo infecções urinárias de repetição. No último ano eu tive várias vezes. Então, preste atenção nisso. Além de fazer o tratamento correto, tem que investigar o açúcar no sangue. E aqui tem uma característica que isso geralmente acontece quando os níveis de açúcar no sangue estão maiores do que 180. Os rins começam com esse mecanismo. Então, ali, aquela alteração de 130 a 140 não vai causar isso. Tá bem? E níveis maiores, quanto maior os níveis de açúcar no sangue, mais os rins vão eliminar glicose. Então, preste atenção. Ah, então é por isso que falam que quando o diabético urina, as formigas vão no vaso, vão no banheiro. Sim, é verdade. Isso não é mito. Isso acontece. Formigas no lixo também, porque pode ter um pouco de urina nos papéis, por exemplo. E também no vaso ou no banheiro pode, sim, significar diabetes. E é outro sinal. Eu não vou contar aqui como um sinal, porque eu falei junto na infecção urinária, mas preste atenção nisso também. Número 9, fadiga. Mais 60% dos diabéticos no diagnóstico vão relatar fadiga, fraqueza, porque o seu corpo não consegue aproveitar a glicose. Você não consegue ter energia suficiente. E pode, sim, ser um sinal de diabetes, assim como várias outras doenças, mas pela frequência do diabetes você sempre tem que pensar. Número 10, alterações na visão, turvação visual. Isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro é porque os níveis de açúcar no sangue elevados podem prejudicar a sua retina, causando uma alteração típica do diabetes, que se chama retinopatia diabética. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Mas também, quando os níveis estão muito elevados, isso pode acontecer tanto no diabetes tipo 1 como no diabetes tipo 2, numa fase mais avançada, pode prejudicar a sua visão, causando turvação. Então, sempre que tiver alterações na visão, também pode ser um sinal de diabetes. Número 11, manchas escurecidas nas regiões de dobras. Alteração também chamada de acantose nigricans. Por quê? Porque quando nós temos o que chamamos de resistência à insulina, e esse é um sintoma mais de diabetes tipo 2, inclusive, pode aparecer, até mesmo no pré-diabetes, quando o corpo tem que produzir mais insulina para tentar compensar isso, pode estimular o aparecimento dessas manchas. Então, nessa região aqui do pescoço, axilas, são regiões frequentes da acantose nigricans. Eu vou colocar uma foto aqui para você ver, melhor do que ficar explicando qual é a manifestação, mas saiba que essas manchas podem significar resistência à insulina. Número 12, muita urina. Você vai beber muita água, logo, você vai ter que eliminar. Os seus rins vão ter que eliminar mais líquidos porque você vai estar bebendo muita água. Então, despertares noturnos, preste atenção nisso, que é mais fácil de você quantificar. Você não acordava durante a noite, agora você está indo duas, três vezes no banheiro. Muitas vezes, a ingesta de líquidos, por ser, às vezes, até um hábito, fica mais difícil de perceber. Ah, estou bebendo mais água. É mais difícil, mas o número de vezes que você vai no banheiro é mais fácil de você identificar. Então, despertares noturnos para ir no banheiro, urinar, pode ser um sinal de diabetes. Número 13, alterações no peso, emagrecimento. Redução do peso, você não consegue explicar. Você não começou a fazer dieta, você não começou a controlar, a ingesta de calorias e está emagrecendo, é sim um sinal de diabetes. O que acontece quando o nível também vai estar aumentado? É um dos sintomas, inclusive, iniciais de diabetes tipo 1. Nós já vimos que é mais rápido os sintomas no diabetes tipo 1, então, preste atenção. No diabetes tipo 2, também acontece, mas aí o açúcar tem que estar um pouco mais elevado no sangue. E o décimo quarto sinal, infecções na pele, infecções fúngicas, porque o nível de açúcar no sangue aumentado, não necessariamente muito, predispõe a esse tipo de infecção. Então, se você está tendo muitas infecções, preste atenção. Hoje nós chegamos a 500 mil inscritos, meio milhão. Então, queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, eu te convido para se inscrever e fazer parte desse grupo, clicar em inscrever-se e marcar todas as opções, ativar o sininho de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube te avisa. Agora eu vou deixar uma sugestão, é um vídeo que eu falei sobre os 7 exames obrigatórios para todos diabéticos e muitos não conhecem. Será que você sabe quais são? Independente do seu tipo, tipo 1 ou tipo 2, você deve saber sobre esses exames aqui e nesse vídeo eu falo sobre isso. Um abraço!